Música Criação Valentil, me russa e ideia, saudoso Nicolau Lobato, bem-heira Força Defesa, mover a rua contra a Força Portuguesa. Música Criação Valentil, me russa contra o golpe, onde a daoquilha, talvez sim. Ame, ame contacto, a fato, a raio e a díl-li, contacto com Cria e a eleu. A eleu, sim, é o momento, né? O presidente Nicolau Lobato, onde a camarada Cria, me enabá, e Cria, nós organizamos, a daoquilha, a daoquilha, a Cria e a eleu. Mas bem, quando a Raul Locke, ame assalta o quartel general e a díl-li, ame, tal, a minha força, nem naam Força de Defesa do Povo Movera. Nem naam primeiro, que ame, ame, a díl-li, ame, a díl-li, Força de Defesa do Povo Movera. Quando ame controla na situação, aileu, Moxmonona, Malbice, Moxmonona. Então, o presidente Nicolau Tunous e aileu, nem é sura, nem é um comandante-geral, né? Falem-te-l, né? Nem é, não 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 é. Agora, Força Itania Nenarant, Forças Armadas, Libertação Nacional Timor-Leste, falem-te-l. 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 E tem que arranjar nem guião racic, nem bandeira racic. Bandeira, né? E o português tem guião, né? Nem me arrem agora e a bandeira Valentil, né? E então, em um momento, né? Muda e a força, se não é, o cara é dele, muda a força de defesa do povo mauveiro, para Valentil, para Valentil. Forças Armadas de Libertação Nacional do Nordeste. Valentil, Funda e Aloran Ruanulo, Fulang Augusto, Tinerihun, Ida, Atosia e Tonulures, em Lima, o de luta pela libertação nacional, no manan ricas, liberdade, no restauração independência, nebe marca a história permanente e a Timor-Leste. Selina Lopes, Tito Silva, Xemén.